A médica da Marinha do Brasil está em estado grave, depois seria atingida por um projétil de arma de fogo no Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, hoje pela manhã. Gisele Mendes é comandante da Marinha, capitão do Mar e Guerra e superintendente de saúde do hospital. Inclusive, essas são imagens ao vivo da comunidade do Lins, que fica perto do hospital onde ela foi atingida. Ela, inclusive, foi atingida na cabeça durante uma cerimônia de formatura na unidade. Em nota, a Polícia Militar confirmou que estava realizando uma operação no Complexo do Lins, quando na comunidade do Gambá foram atacados por criminosos. O policiamento segue reforçado nesse local. A Marinha lamentou o ocorrido e informou que se solidariza com os amigos e familiares da Militar. acrescentou que está prestando todo o apoio necessário para garantir a sua pronta recuperação.